Esse alemão pode mudar o jeito que a humanidade constrói casas. Gerhard percebeu que desastres naturais destrói milhares de casas todos os... Caralho, ele percebeu isso? Nem fude... Que porra... Sozinho, ó. Ai, que cara boa. Ah não, Kami não, pô. Cara, quando eu não pego o Trinda, eu caio contra esse arromb... O Kami e a rapaziadinha, galera. Vai virar vídeo do Kami? Claro que não. Mas agora esse Victor vai. Ô, o G Pro Superlight, você tá me ouvindo, não tá não? Não, eu sei que você tá, pô. Tá em casa, pode me ouvir. Só que trola aí. Caralho, a rapaziada que me segue é mó alta, mano. Que isso aí, cara? Eu fico vendo, pô, rapaziada, repostando meu bagulho. Que isso aqui, mano? 1,97. 1,75. 1,80 sem risadinha. Ah, mano. Vou parar de postar esses bagulhos aqui, cara. Ó como isso é bom, deu o quê, hein? Parabéns. Mano, olha o HP dos Minions. Olha o HP dos Minions. Eu tive que dar 77 at-a-taque a mais pra pegar nível 2. Pô, tô contra um time bom. Os caras no Insta é tudo mais alto que eu. Pô, sacanagem. Você joga estranho. Joga estranho, paizão. Eu caminhei para que eles pudessem correr. 2 centímetros maior que você, Rei. Manda um beijo. Pô, Alex, isso aí tem que abaixar, paizão. O João Fez não dá. Cara, ele já entra. Sim sou eu. Sim sou eu. Sim sou eu. Sim, já. Ai, ai, ai. Depois dessa eu vou comer. Arroz, feijão, carne moída. Vou encher a garrafinha de água. Vou continuar streamando, trabalhando, alegrando pessoas, ganhando PDL. Hahaha. Caralho. O boneco dele é injusto, né, mano? Vocês já repararam já, né? Eu morri. Sabe algo de físico, química? Sei. Poderia palestrar... A química que acontece entre nós. Ué. Como faço para conhecer a senhora, sua tia? Ué. Que isso? O cara tá na... Tá na fúria dos sete mares. Vai com calma, pô. No alto daquele cume, plantei uma roseira. No tempo, no cume, batei a roça. No cume, cai a chuva. Aqui nas elpicos, no cume, quem for muda. No cume, entra amadelhas do cume e saem. Ai, ui, ó. O limite aqui a gente joga, paizão. Ó, ó, dando assim aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó, dando assim aqui, ó. Mano, todo o TFT, todo o set do TFT tem... Tipo, reprise, mano. Tá ligado? Todo o set do TFT... Tá ligado? Cara, cada kick que ele me dá é 200 de AKP. Vai se... Cara, eu perco um V1 pra esse filho de uma... Qual é o LGP? Top 1, GP World. World. Around the World. Top 1, GP Around the World. Cara... Vocês estão ligados que foi por muito pouco que eu não matei ele, né? É o... Cara, será que eu consigo pegar duas casquetas? Só se for uma lenda viva. Ó, eu tenho 5 segundos. Tenho 2 segundos. Peguei. Tá cansado de ser bronze afundado? Se inscreve no canal que eu tenho certeza que vai te ajudar. E não esquece do like, hein? Tamo junto. Eu devia ter demorado mais pra que inaitar. Quase matou, só precisava que eles caíssem. Entre parênteses internet. Precisava que sua tia caísse. Entre parênteses de boca. Não, foi boa. Foi boa. Ponto pela criatividade. Eu fui esperto agora. Pensei rápido. A criatividade, pô. Tá em alta. Que isso, cara? Ponto pela criatividade, mano. Mas você quer tudo? Pô, bicho. Pô, bicho. Aí não dá, bicho. Tem uma goia aí, bicho. Será que eu faço o quê, velho? Ah, eu vou fazer... Para do rei. Quero dar uma full dive nesse GP. Cara, tô falando baixo, né? Pô, não são nem 10 horas que tô falando baixo. Pô, aí eu pira. Porra. Bora. Tô falando pra dentro, pô. Pra dentro? Por que eu tô falando pra dentro? Eu tô muito reclamando ultimamente, né? Cada vez que reclamar, um sub. Vai. Tipo, me dá um sub. Cada vez que reclamar, eu mereço um sub. Só pra... Ah, ele metiu o Revesgas, tá? Meu olho, meu olho tá caindo. Iria ser igual você. O quê? Peligente? Peligente, criativo, bom no LoL. Ah, dá... Ô, Alex, dá mod. Pode dar mod. Aí é mod. Aí não tem jeito. Aí é mod. I have the mod before I am a mod. Nossa, olha eu jogando. É o Pidias. É o Pidias. É o Pidias. É o Pidias. Tô valendo gold? Tô... Tô trollando? Que? Que? Ah, foi essa item do c... Se não fosse item, eu matava, tá? É o Pidias. Pidias. Vem, deixa eu pular em você, essa safada. Tô fome, hein? Aqui, 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 ó. Só faz, só faz aqui. Sente aí, sente aí, sente aí. Vem, vem. Gameplay adulta, pô. Gameplay adulta. Gameplay adulta. Gameplay adulta. Vem, Gameplay adulta. Vem, vem, vem. É o gold, é o gold é necessário. O gold é necessário, o gold é necessário, o gold é necessário. Eu split esse cara, eu dou dive nele. Eu só ando pra frente e dou dive. Eu preciso saber por causa disso. Vocês vão ver a brincadeirinha. Não, 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 não Oi pijolinha menor que o cara podia jogar melhor cara o câmera é um cara é muito ensaboado por gameplay sabonetinha tá ligado eu não tenho tia será que não é isso pode farmar isso daí tranquilo e que bonitinha vai matar não vai e agora ela precisa de crítico então crítico com life estilo né bt da crítico lá existiu arco escudo da crítico lá existiu já não é E aí o que já boa time thanks for carry yeah it's bichos ai 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 um rassona porque eu sou né o boneco é legal jogo é Transcrição e Legendas Pedro Negri